Do meu lado aqui está o seu Antônio, seu Antônio que já é aposentado, mas tem um problema com a esposa, né? Quantos anos tem a sua esposa, seu Antônio? Minha esposa tem 64 anos. 64 anos, e ela não consegue se aposentar, é isso? Ela não consegue se aposentar por causa de... simplesmente por uma carteira que foi destraviada, ela andou procurando e a empresa não existe mais, e ninguém dá notícia, e por causa disso o NSS não se manifestou sobre esse problema. Bom, e agora, Geraldo, como é que faz agora para a esposa do seu Antônio se aposentar? Bem, daqui a pouco outra pessoa, doutora Dilso, aquilo que o senhor já estava alertando, né? É, na verdade o assunto se repete. O que precisa ser feito é o que chamamos de uma justificação administrativa. Vai na agência da Previdência Social, leva um início de prova material, uma foto da empresa, um cartão, um convite de festividade de final de ano, qualquer coisa que comprova que de fato exerceu atividade. E também, com prova testemunhal, tem condições de comprovar o período de trabalho e, portanto, alcançar o benefício desejado. Daqui a pouco o Fábio volta.